É mais um, hein? Quando eu vi aquela cena Simplesmente o meu corpo travou Pessoa filha da puta Que só sabe terá namor Me segurei pra eu não cair Eita que calafrio que eu senti Pra mim foi uma dor Foi o meu ex-amor Com cara que eu nunca vi Me segurei pra eu não cair Eita que calafrio que eu senti Pra mim foi uma dor Foi o meu ex-amor Com cara que eu nunca vi É do que dizer, é do que dizer, é do que dizer É do que dizer, é do que dizer Mas pra todos os corações Pode ir pra você, menino Amor, caçando a cor Vindo de bondados pro seu novo amor Quando eu vi aquela cena Simplesmente o meu corpo travou Pessoa filha da puta Que só sabe terá namor Eu tava passando na rua Vindo de bondados pro seu novo amor Quando eu vi aquela cena Simplesmente o meu corpo travou Pessoa filha da puta Que só sabe terá namor Me segurei pra eu não cair Eita que calafrio que eu senti Pra mim foi uma dor Vem o meu ex-amor Com cara que eu nunca vi Me segurei pra eu não cair Eita que calafrio que eu senti Pra mim foi uma dor Vem o meu ex-amor Com cara que eu nunca vi Calvador, calvador Vai, 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 vai Eita que calafrio que eu não tô Com cara que eu nenhuma Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti